Imagem de uma mulher sentada numa cadeira, na sombra em um jardim, com árvores e plantas ao fundo. Meu nome é Bianca Reimão e atualmente eu sou assistente social da Univale no programa de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Eu me formei em serviço social em 2002 e meu primeiro emprego foi na instituição APAI, Associação de Pais Amigos Excepcionais de Itajaí. Permaneci por lá por 10 anos, onde me envolvi com a causa e até hoje atuo nessa área. Tenho uma pessoa com deficiência na família também, tenho um sobrinho que nasceu com deficiência. Então, eu não falo pelas pessoas com deficiência, porque eu não tenho a deficiência, mas eu estou no movimento de luta de pessoas com deficiência há muitos anos. Acho que a primeira vulnerabilidade que as pessoas com deficiência passam é não ter conhecimento dos seus direitos. Então, os caminhos é a gente garantir essa acessibilidade para que as pessoas tenham esse conhecimento, que sejam protagonistas da sua vida, das suas escolhas, porque muitos anos esse movimento de pessoas com deficiência ficou num abismo. Não tinha aparato legal, não tinha direitos. Então, eu acho que o reconhecimento de direito e promover a acessibilidade para que eles possam ser os protagonistas da vida e conhecer o movimento histórico da sua deficiência, acho que é muito importante para essa emancipação. É para a gente quebrar preconceitos, né? O movimento da pessoa com deficiência, ele vem cheio de histórias de incapacidade, de segregação. E hoje em dia, a gente não consegue ainda mudar o paradigma dessa cultura. Então, promover debates, reflexão sobre a importância da acessibilidade, as novas legislações em relação à pessoa com deficiência, o direito, né? Que hoje a gente tem muitas informações ainda baseadas no assistencialismo, no coitadismo. Então, discutir com a comunidade realmente e sem esquecer do movimento das pessoas com deficiência, que é nada de nós sem nós. Tudo que é construído hoje em relação à pessoa com deficiência foi construído por pessoas com deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajaí. Então, é um movimento de controle social, ele é paritário, com instituições não governamentais e governamentais, onde a gente busca o controle social de políticas públicas que garantam os direitos da pessoa com deficiência. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa e Leiaürdidade da Pessoa com Deficiência de Itajaí. Legenda Adriana Zanotto